Eventos A linha Eventos da Trinanda Mídia é voltada para a locação de produtos e soluções interativas. Essa solução pode ser utilizada em eventos dos mais diferentes tipos e de diversas formas. Seja para informar, entreter ou divertir os convidados do seu evento, os produtos da linha Eventos da Trinanda Mídia conseguem fazer tudo isso de uma forma fácil e personalizada. Fazem parte dessa linha os produtos interativos de 40 polegadas. Totem interativo vertical. Totem interativo horizontal. Painel interativo. Mesa interativa. Além do totem de 18,5 polegadas. Todos os produtos da linha Eventos são ideais para atrair a atenção do seu público. Além disso, para deixar a sua marca mais evidente, a Trinanda Mídia também personaliza jogos e conteúdos de acordo com a sua necessidade. Quer saber mais? Visite nosso site www.trinanda.com.br 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 E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma